Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Os maquinistas sincronizados, né? E se o maquinista frear? Não pode Olha o gado, olha o gado Nossa, eles estão magros, né? Gente, essa escada aqui está horrível Estamos saindo aqui ADR Um, três, cinco Olha os caminhãozinhos do exército Eles estão preparados para andar aqui, né? Acho que ele vai parar É, entendeu? Deu sinal, ou ele vai parar ou tem buraco demais Acho que é buraco demais É Buraco demais Rosário e Barreirinhas Se quiser ir para Rosário, bem, ó É aqui É aqui Tá? Nós vamos sentir que Terezina Porque nós estamos indo para Fortaleza Olha aí Olha a falta Não, olha a falta Olha a falta Falta de educação Se eu vier Aí por que é muito Rapaz Acho que ele não tem muito senso mesmo, não Deus abençoe Agora é bom Bacabeiras Bacabeiras Não, é bacabeira Ah, sem essa Não é esse negócio de essa Não é várias bacabeiras É uma só Bacabeiras É isso aí Subindo Subindo Ele está devagar Rapaz Ninho Eu Eu fiquei com medo Ah, é a cidade de Bacabeiras Amarela É isso aí E o manhã Acelerou E passou E estamos seguindo A roda olhinha Não ajuda Olha lá Passando por cá Essas barraquinhas aqui Vende as coisas Os produtos deles Aqui, ó Artesanato E vende também banana Quanto será que está um cacho Esse de banana, Mariano? Não é isso aí Chega a ser bonito Olha Castanha Oxfiltro Bastante mesmo E o sol aqui está quente Quente Olha aí O cacho de banana Olha a jaca Olha Aqui tem um Um quanto de peixe Criando de peixe No quilômetro Quarenta e sete Marrento É É Aqui tem Então Isso que eu criei É Não sei se você sabe Tem peixe Fazer peixe Hoje à tarde Tem peixe Aí, ó É um Coisa de criar peixe Ali atrás Tem bastante coisa De tanque É aproveitamento Das águas A estrada aqui Não ajuda muito Eu também pensei Olha os menininhos Da gesta Aí trabalhando Olha os rapazes Olha Para querem atalhar O outro É Eu vi Olha aí Vai um na gabina Dirigindo e o outro Vai no selo Lá Pronto Falendo Olha aí Se apresente Do que Aqui está os cachos Banana Verde Para quem quiser Deixe uma fazenda 355 hectares Esse trabalho Aqui não está com pressa Não Está não Acho que se não está com pressa Podia ter ficado em casa Olha aí Está indo devagarzinho Passando aqui em Santa Rica Na cidade Está bem tumultuado Aqui o trânsito Apesar de ser sábado Apesar de ser sábado Bem movimentado Aqui pode vender carne Assim Fresca Pode ir Ah Marrento fez a manual Bonita aqui Marrento Está aqui Olhou para mim Olhei lá Marrento Marrento Oh Meu Deus do céu Ah É a Quirombola É a Quirombola É o Povoado Coriongo Cariongo É Cariongo Cariongo Vocês veem que eu estou com problema Não falar Não linguajar Deve ser porque eu não sei tarde Ou não Não é Marrento Pode até ser Está fresco Graças a Deus Não está O solão Estava um solão Olha aí E a equipe agora é almoçadinha A equipe vai longe agora Acho bonita Essa árvore que eles pintaram Tudo de azul e branco Achei que ficou legal Eu acho que não está em pintar a árvore Marrento 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 Você não concorda com nada que eu falo Nada Não é o que você fala Eu acho que não concordo Coisa Porque isso aí é uma tinta Eu acho que atrapalha Não atrapalha Marrento Eu acho que não atrapalha Sabe por que não atrapalha Não estou falando dessa cor Qualquer cor eu acho Eu acho que atrapalha Porque é nem uma coisa de tampar a você aí Passar a batinta Eu não sei Nos meus fóruns Você está entendendo? Eu acho Está aí A opinião do Marrento Nem sempre é Ou quase sempre Estou falando que é O que eu acho O Marrento é a minha opinião Sério Mas tudo bem O que você acha É uma coisa O que eu acho É outra coisa Aí ó Eu achei que ficou bonitinho Eu acho que isso é zelar Está cuidando Olha lá Bem vindo Esse povoado aqui E esse outro povoado Pertence a Santa Rita Viu Preto Mas por que? Porque ali está escrito Esse povoado Aqui é da cidade de Santa Rita Pois é Pertence a Santa Rita Está ali um marco Ali explicando Olha o que eu estou falando Olha aqui Olha que zelo Não Marrento Olha que zelo Olha lá Limítico de município Está vendo? Itapê Guru Mirim E Santa Rita Então os povoado Faz parte de Santa Rita Entendeu? Estou ficando astuta Com esse negócio Para combater o marrento Você tem que estar bem formado Tem que estar bem formado Porque esse marrento É até moço Aí o fumo é essa fumaça Pois é Então seguindo E aonde a fumaça Foda? Olha lá Não, eu acho que é só a fumaça Eu acho que eles estão fazendo carvão Ou estão fazendo carvão Ou estão fazendo aquela coisa de caju Queimando É carvão Carvão Olha lá É uma aleira Olha lá Esse põe fogo É carvão Da casca Do Do Fogo Como é que chama? Macaú? Esse é o nome Não Esse é o nome Olha aí Ele faz carvão Isso aí O pessoal parou aqui Deve ser restaurante Onde tem o pessoal parado É restaurante A cabana Está ali Olha a caminhonete parando ali Ó Opa São Mateus É aqui em São Mateus Está tendo uma adesivaça Não sei do que Olha a melancia Olha a melancia Morrendo E é São Mateus O freio Agora nós vamos pegar sentido Caxias e Teresina E Belém É para lá Mas nós não vai para lá Nós vamos fazer aqui o balãozinho Pode ir Seguimos Agora vamos fazer uma avaliação Os amigos Alguns amigos falaram não Mas estava ali do Maranhão Está bom Para ir para São Luís Em relação do que estava Está bom Mas ainda não está bom Muito buraco Não é mãe? O que você achou? É o jeito de desconcertar É o jeito de desconcertar O Maranhão está falando ali Que não deu certo Tá? Então Quebra-mola é o que liga Então Então é isso Estava muito pior mesmo Na primeira vez que a gente foi lá Para São Luís Mas enfim Agora nós vamos Aqui na BR Vai render O pessoal lá descarregou nós Nós estamos seguindo Indo E no fim Deu tudo certo Já está tardezinha Daqui a pouco O Maranhão vai achar Um posto Para a gente Tem noitado E amanhã A gente segue viagem Isso aí Bora, bora Bom dia, bom dia Fala bom dia, Maranhão E estamos seguindo E estamos seguindo meus amigos Já passando aqui em Timon Tá? Seguindo Sentindo Fortaleza É isso aí Passando aqui Está tranquilo Hoje está até mais sossegado Em relação Aos outros dias E a equipe está focada Bora lá Correr atrás De uma carga Aqui já está quase 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 Na divisa Com Teresina Piauí Maranhão Piauí É isso aí Bacana Joia Maranhão E vamos saindo aqui Do estado Do Maranhão E vamos entrar No estado Do Piauí E vamos seguindo Ponte sobre o rio Parnaíba Parnaíba É isso aí Domingão Hoje o Maranhão Amanheceu Com um pouquinho De dor de cabeça Né Maranhão Remédio de pressão Do Maranhão Acabou E o Maranhão Conseguiu comprar O remédio ali Mas deve ser Não pode ficar Sem o tal Do remédio Aí está tudo Dentro dos normais Olha o tanto De maquinário Maranhão Poço fiscal Poço fiscal Poço fiscal Aqui tem que passar Aqui por dentro Para falar para eles Que está vazio Não sei por que Isso Mas existe Isso Aqui tem Isso aí Saúde Bora lá Passando por cá Teresina Capital De Piauí Vamos deixar aqui O nosso abraço Por Zé Da CB Twist Ele é morador Daqui De Terezina E nós não acostumamos Aqui com esse trânsito Nem ele Que é morador Daqui Aqui a gente Passa por aqui E vai sair lá Para a rodovia Que pega Para Fortaleza Então a gente Passa Aqui por dentro Uma meia Coisada Também Essa pista As bandeiras Do Brasil Ali Passa a ser vendida Atravessando Aqui essa ponte Teresina A gente já veio Fazer entrega Aqui lá dentro É muito bonito Lá dentro Eu achei bonito Já fui até lá Mais lá Para o centro E essas beiradas Aqui que está Assim Com as rodovias Novamente passando Por cá Isso aqui Não acontece Isso aqui Há quanto tempo Que está isso aqui E eles não Não arrumam Aí Olha aí Aqui no Brasil Tenha programado Para não funcionar Enquanto tem Muitos lugares É feito Mesmo que o Programado Para funcionar Aqui é programado Para não Menos Para sair da centro Mas por quanto tempo Que isso aqui está Nesse nível Olha aí É isso É disso Que a gente fala O serviço Dessa aqui Tem que pegar Pegar para fazer Pegar para fazer Fazer de um mês Dois meses Três meses Está pronto E tem condição Porque para fazer Para fazer A praça De um milhagem Não demora Um mês Para eles fazerem Pois é Você está entendendo E é isso É isso que eu falo Quando estamos Quer fazer Dois meses Pois é É desse jeito As pessoas Os impostos São cobrados São tudo cobrados Tudo certinho Mas olha Esse tem que pagar É a única coisa Que funciona Aqui no Brasil É o pagamento De um mês Só E vamos seguir Esse é programado Para funcionar Bora, bora Passando aqui Em Campo Maior Campo Maior A região Que tem Carne De charque É muito conhecido Aqui Carne de sol Marreto Me corrigiu Qual que é a diferença Será gente Eu sei que tem Mas eu não sei Até hoje A carne de sol A carne de sol A carne de sol Que na verdade Não vai no sol Vocês sabem Né gente Tem essa também Né bem Ela é curada No sereno E tem essa represa Aqui linda 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 Aqui dentro Da cidade E tamo seguindo Marrentão ali Agorinha Passou um susto Com o cachorrinho Mas ele freou O cachorrinho Tava meio perdido Meio coisado Passou um susto Do outro lado Lá Já passou E daí O outro Também passou E aqui Todo mundo Foi passando Pra lá Sem olhar Sem olhar Esse não é Cachorro de cidade Talvez Porque o cachorro de cidade Ele ia ganhar aqui E a BR passa Dentro da cidade Ó a bicicleta Olha as carnes Rapaz É muitas carnes Desse jeito E eu vou te falar um negócio Eu não tenho coragem De fazer o que esse pessoal faz Mas faz quanto Que não vem aqui No caminhão Um quebra-mola E nós nunca paramos aqui Pra comprar essa carne Diz que essa carne aqui É muito boa Mas é muito limitado O espaço também Pra se parar na cidade Não tem lugar de parar Lá em Montes Claros Também tem as carnes Desse jeito Também diz que é muito boa Olha que bonita Que é E é vendido assim Ao ar livre Tanto maior Já foi Até matéria Da televisão Falando sobre Essas carnes Então É bem conhecida E aquilo está do pé Olha E olha o fã Quatro pessoas na moto E seguimos Hoje é domingão Hoje não vai ter churrasco A equipe já está com a carne ali Preparada aqui na geladeira Mas hoje não vai ter churrasco Porque hoje nós temos uma meta É chegar Ou pelo menos Se aproximar De Fortaleza E como vai ter o feriado 7 de setembro Então 7 de setembro Marrentão Vai ter churrasco 7 de setembro Se tiver tudo parado Sim Se tiver tudo parado Que eu vá na empresa Deve me carregar É Tá vendo Marrento Vai andar para tudo Ali no esquema Se ele não estiver carregando Se não estiver Tem churrasco Tem churrasco Não vi Marrento É uma iguana Marrento Está olhando para lá Mas se é uma iguana E estava aqui na beirada Pegou aqui no vídeo Graças a Deus Não pegou ela Não Depois eu vou ver Bacana bacaninha Isso aí meus amigos A viagem segue Marrentão Graças a Deus Tomou o remédio Ali Comprou o remédio Como ele diz Ele sarou Só de ver o preço Do remédio que ele toma Não Quero demais Marrento Qual remédio Que você toma Marrento É Qual sacana Olha lá Olha a comparação Que o Marrento faz Sabe Comprar um quilo De picanha Está vendo É isso Vai fazer o que Tem que tomar É isso aí Bora Bora